Cara, olha isso, que fera! Eu tô tentando controlar ele Isso aqui eu não tô vendo aqui, ó Uiiiih! Isso é tipo assim, ó Não, vira Vira de novo Tá olhando pra gente Cara, olha isso! Nossa, tá muito bugado isso Eu vou mostrar meu irmão Que a mãe que hoje eu guardo isso daqui Cara Olha isso, cara Ai, gente Ai, meu coração